Tem informações de dois casos que aconteceram na cidade de Medina. O primeiro deles foi um carro clonado, apreendido após o motorista fugir de abordagem da polícia. E na BR-116, uma adolescente foi apreendida ao tentar fugir para o Ceará Fantone, Fantone. Então vamos lá, Nicomédias, por partes. Primeiro, a polícia de Medina, a gente tem falado muito aqui da polícia de Medina por conta das ações de prevenção a crimes, de combate a crimes, as operações. E numa dessas ações preventivas, um cidadão, ele fugiu de uma abordagem policial, mas as características do veículo foram anotadas, feito cruzamento de informações e descobriu-se que esse veículo era um clone e que o veículo, o verdadeiro veículo, ele estava em outro lugar, ou deveria estar em outro lugar. E a polícia, então, apertou ainda mais a questão do cerco a esse veículo, até que ele foi localizado no bairro, no centro de Medina, na rua Montes Claros, ele foi apreendido e o motorista ainda não foi localizado, Nicomédias. Mas, pode ter certeza, quem sabe essa semana a gente dá fala da localização dele. A outra situação que você falou foi mais uma página daquela tríplice divisa, mais uma ação da tríplice divisa. A Polícia Militar da Bahia informou, a Polícia Militar da Bahia informou a Polícia Civil de Medina que uma adolescente de 16 anos estava em deslocamento dentro de um ônibus do Rio de Janeiro com destino ao Ceará. A polícia rapidamente identificou qual seria o ônibus e entre ali Medina e Pedra Azul, o ônibus foi interceptado, a adolescente foi identificada, ela foi retirada do veículo, passou por um atendimento médico, psicológico, social e entregue aos responsáveis para, juntamente com a equipe da Polícia Militar da Bahia que monitorou toda essa ação, então Nicomédias, mais um capítulo das ações da tríplice divisa Minas-Bahia com a localização dessa adolescente que foi entregue em segurança, uma vez que ela estava em fuga do Rio de Janeiro para o estado do Ceará, Nicomédias. Deus do céu, é preciso ter juízo, né? É preciso ter juízo. Obrigado, viu, Antônio, por sua informação, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Vem comigo aqui.